E eu tinha muito medo, assim, de não dar conta do que vai aparecer lá e o treinamento, quanto mais eu assisto, quanto mais eu vejo as aulas, mais tranquila eu vou ficando. E aí, Lô? Oi, boa noite. Você tá boa? Tudo bem? Olha só, antes de te fazer uma pergunta aqui, eu quero dizer uma coisa pra você, que eu ainda não te disse, mas eu tô muito feliz, falando sério, porque eu fiz, rapaziada, é o seguinte, na última turma que teve mentoria, foram dois meses de mentoria, né, Lô? Eu fiz uma aula, a gente fez um encontro e a gente conversou sobre como produzir conteúdo nas redes sociais e tal, a importância disso pro médico, pro estudante de medicina, como fazer isso, como dar os primeiros passos. E eu já imaginava que poucas pessoas iam efetivamente aplicar como acontece na maioria dos casos, na nossa vida, né, as informações estão aí, mas poucas pessoas vão até o final, as pessoas vão parando no caminho. E a Lohane foi uma das pouquíssimas pessoas, o Gustavo, eu sei também que já tava produzindo conteúdo e tal, e a Lohane começou recentemente, mandou pra gente. E eu fiquei muito feliz, Lô. É. De verdade. Na época me tocou muito assim, mas realmente agora me deu um estalo, falei, preciso começar. É isso aí, a gente deixa às vezes a ideia, as ideias ficam embutidas, né, ficam embutidas não, ficam incubadas e de repente elas florescem, então eu tô muito feliz que você está tentando, que você está começando assim que as coisas acontecem. Mas, Lô, é o seguinte, é, obrigado pela sua presença, mais uma vez, né, presença ilustre aqui no PSG, você é uma querida, que participa ativamente de tudo que a gente faz aqui, então, é, fico muito feliz de estar trocando essa ideia com você, mas as pessoas que estão aqui presentes, não, talvez não te conheçam, né, possivelmente não te conheçam, então, fala um pouquinho de você pra gente começar esta resenha. Bom, me chamo Lorraine, tenho 25 anos, moro em Juiz de Fora, uma cidade de porte médio, no interior de Minas, dona da Mata. Estudo, faço medicina, tô no nono período, primeira semana do internato. E aí? Na aula de assistência e gosto de G.O. Gosto. Isso é importante, porque G.O., se você está aí e não sabe, G.O. é, certamente, a especialidade mais top que tem, e a Lorraine é testemunha disso, e vai, você vai fazer G.O., não vai, Lô? É uma grande chance, assim, gosto muito. Uma grande chance. Tá curtindo o internato de G.O.? Muito, e eu tô na obstetrícia e tá, assim, sendo lindo. Então, tá vendo? Sabe a escolha. A Aninha também curte muito G.O. Rapaziada, é o seguinte, manda aqui no comentário, ó, qual especialidade você vai fazer? Porque, assim, se eu pudesse voltar no tempo hoje, eu faria G.O. Qual especialidade você faria? Qual especialidade você quer fazer? Manda aqui nos comentários também. Você faria G.O.? Eu faria G.O. hoje. A galera da G.O. tá em alta aí. Manda aí nos comentários, quero ver quais especialidades vocês fariam. Você entrou no treinamento, tem quanto tempo? Foi na quinta turma, então foi... Tem quanto tempo? Tipo, maio, assim, junho da quarentena, né? Eu sou do bote da quarentena. Tem, tipo, seis meses, sete meses, não mais, oito meses. Mais, mais. Massa. E antes de entrar, assim, na mentoria, no treinamento, eu sempre faço essa pergunta. Fiz pro PV, fiz ontem pra Lohane. O que você tinha insegurança, assim? Talvez você tenha, mas o que você tinha muito medo, assim, quando você pensava em emergência, pronto-socorro? Então, até falei que eu abri uma caixinha, né, no meu Instagram, pro pessoal me conhecer. E me perguntaram o que eu vou fazer quando eu formar. E assim que eu formar, eu pretendo começar a dar pontão pra ter minha independência financeira. E eu tenho uma insegurança muito grande do pronto-socorro, né? Do que eu vou fazer, do que vai aparecer, porque é um lugar que aparece de tudo. E eu tinha muito medo, assim, de não dar conta do que vai aparecer lá. E o treinamento, quanto mais eu assisto, quanto mais eu vejo as aulas, mais tranquilo eu vou ficando. Principalmente pelas aulas de prescrição, de fosologia, vai me dando muita segurança de ir pros meus pontões quando eu tiver formada. De não ficar presa, talvez, ao posto de saúde. Então, sua insegurança, sua insegurança não era nada específico, era meio geral, assim. Não tinha nada muito pontual. Tem gente que fala assim, não, meu maior medo é, tipo, entubar. Meu maior medo é passar um central. Meu maior medo é atender um paciente com um AVC. No seu caso, era, tipo, sei lá, não saber o que vai chegar. Né, as surpresas, talvez. Até porque eu tô, eu assinei, eu peguei o treinamento no início do oitavo período, né, praticamente. A minha faculdade parou em março. Então, o AD começou em maio. Então, foi assim. Eu não tinha visto muita coisa. Eu tava na clínica, praticamente, no final da clínica, né, quando eu peguei. Então, não tinha uma coisa, assim, específica. Intubação, acesso. Era uma coisa mais geral que já, eu já tinha medo, porque eu já tenho uma noção, mais ou menos, do que eu quero quando eu formar. Legal. A Aninha falou aí, Aninha, como sempre, presente aí nas lives. A Aninha é da Turma 5 também, né? Sim, da Turma 5. Ah, massa. Falou que ela tem um ano e quatro meses. O PS Zero tem dois anos e pouquinho, assim. Ela tem um ano e quatro meses. Tem quanto tempo que você acompanha a gente aqui? Como que você veio parar aqui? Você lembra? Pelo Instagram mesmo. Tipo, de anúncio, alguma coisa assim. Foi por aqui. Um vídeo de anúncio nosso, assim? Ah, provavelmente. Não foi, tipo, alguém que falou... Porque a Lohane ontem falou que foi uma amiga dela que mandou pra lá. Não segue essa página, esse perfil aí que você vai se amarrar, isso aqui. Se eu der vídeo de anúncio. Eu acho que a maioria das pessoas, talvez, tenha chegado porque a gente fez muito... Ano passado, a gente fez muito evento, né? Praticamente todo mês, a cada dois meses. Teve jornada, teve plantão. Teve a semana do PS Zero que a gente fez algumas vezes, umas três vezes no ano passado. Então, a gente fez muito anúncio pra convidar a galera pros eventos. Então, acho que a maioria das pessoas tá aqui, eu acho que veio desses vídeos de anúncio como você veio. E eu comecei no treinamento depois da semana do PS Zero. Depois da semana do PS Zero? Mas, beleza. Aí, tudo bem. Você veio de anúncio, você veio parar na página e tal. E depois de um tempo teve o evento. Por que você decidiu entrar? Por que você decidiu entrar no treinamento? O que você tava esperando? Por que você decidiu? Então, no treinamento vocês mostram, na semana do PS Zero, vocês mostram como é o treinamento por dentro. É. Né? Vocês mostram a plataforma, os vídeos, vocês mostram isso que você tá fazendo aqui comigo. Tem vídeo de aluno de turma anterior falando como que é. E eu fiquei, assim, encantada com o método, com tudo. Eu falei assim, ah, é isso que eu preciso. Prescrição é uma coisa que a gente custa a começar a ter contato. E eu já tava, assim, segura, me preocupando como é que ia ser, se eu ia conseguir ter contato com a urgência na faculdade. Então, assim, quando eu vi, eu acho que foi no último vídeo da semana do PS Zero, que vocês mostram mesmo a plataforma por dentro. Eu falei, ah, é isso que eu quero. Principalmente quando vocês mostram os vídeos de intubação de acesso que tem dentro do treinamento mesmo. Aí eu falei, ah, eu preciso disso. Principalmente na quarentena, que eu quase não tava tendo aula. Pois é, a gente conversou, eu lembro que a gente conversou, eu conversei com você sobre isso várias vezes. Teve uma época que você tava rolando a pandemia e você tava querendo fazer um estágio, né? Era até com uma GO, inclusive, no pronto-socorro e tal. E a gente tava em dúvida se faria ou não, se valia a pena você fazer ou não. Você acabou fazendo, né? Indo nos plantões com ela. E aí? Você já tava no treinamento? Já. Você já tava assistindo as aulas e tal? Qual foi a sua maior dificuldade de trazer as informações? Inclusive, eu comecei a ir também na UPA. Não, aí minhas aulas já tinham voltado. Aí você tá fazendo agora, você tá acompanhando na UPA agora? Sim. Legal. E aí? Você começou a assistir as aulas, fazer o treinamento e tal? Como você falou, a gente fez esses modelos de precisão, né? Todo final de aula tem um modelo de precisão, pelo menos um modelo de precisão, porque a gente percebeu que será algo que a galera sentiu muita falta. Esse treinamento agora, que é o treinamento regravado, que é a segunda versão, a gente atualizou muita coisa por conta dessas demandas. A gente percebeu que a galera sentia muita falta de ficar muito inseguro pra prescrever, que é algo tão simples assim, e que você tem uma dificuldade no entendimento, por isso que a gente traz os modelos de precisão, você tem uma dificuldade muito grande de ler e conseguir fazer. Fora o workbook, né? Hã? Fora o workbook. Ah, e tem o workbook também, né? Que é pra dar nenhum de ativação pra vocês. É muito... Pra mim faz muita diferença, né? É assim, absurda a diferença que faz. Mas e aí? Você começou a assistir as aulas e começou a acompanhar a GO, tá na UPA, não sei o quê? Qual foi a sua dificuldade? Você teve alguma dificuldade de aplicar os conteúdos do treinamento no seu dia a dia? Você conseguiu usar muita coisa? Como é que foi? Eu consegui usar bastante. Assim, a dificuldade é que eu tava no oitavo perigo, né? Então, assim, muita coisa eu não tinha visto ainda. Acho que à medida que eu for avançando no meu curso, eu vou conseguir aplicar mais e mais. E, assim, a facilidade é que eu consigo acompanhar mais o que eles falam. Por mais que eu ainda não esteja no início do nono período, muita coisa que eles falam eu já sei por já ter visto aqui. Consigo, assim, discutir. Tipo, lá no plantão uma coisa muito comum, sei lá, um exemplo, hipoglicemia, hiperglicemia, prescrição, conduta. Uma coisa que chega toda vez que eu tô lá e o médico gosta de trocar ideia e a gente perguntar, faz, sei lá, potássio, pede no laboratório, não pede, já faz de uma vez. E a realidade é muito diferente, né? Um laboratório, aqui demora quatro, cinco horas. Porque não faz na UPA, ele tem que mandar, tem que montar. Então, é muito diferente eu poder ir e discutir isso com o médico lá e, assim, sem o treinamento eu não teria essa maturidade ainda. Sem ter passado pela urgência no meu internato. Então, assim, é incrível. É muito massa você falar isso. Quem já falou isso comigo, que marcou muito, foi a Tamara. A Tamarinha entrou no quinto período. Ela tava no quinto período quando ela entrou. E ela, como ela tava antes da metade, a gente fala, a maioria das pessoas são pessoas que tão na metade da faculdade pra frente, tem um aproveitamento melhor e tudo mais. Mas ela quis muito entrar, ela já acompanhava a gente há muito tempo. Eu falei, Tamarinha, entra. Se você não gostar, a gente dá o reembolso pra você e tal. Você sai, não tem problema nenhum. E ela, uma das coisas que ela fala é isso, cara, eu consigo discutir com médicos, discutir assim, né, discutir um caso, discutir com a galera que tá no internato. E eu sei, eu tô muito à frente da galera da minha turma porque eu sei muita coisa que eu aprendi aqui, não só dentro do treinamento, mas aqui acompanhando vocês, as lives e tal. A gente fez, você tava na época da quarentena também, menina da quarentena, a gente fez muita live naquela época. A gente fez 33 lives. A Aninha também, a Paulinha também. Foram 33 lives seguidas, então foi muito, muito conteúdo e ela falou isso comigo e eu lembrei dela agora, você contando essa história. Então, é algo que deixa a gente realmente muito feliz. E aí, beleza, antes de você ter feito, assistido às aulas e tal e depois do treinamento, qual que é a diferença que você sente? Assim, principalmente de conduto prescrição e também de, não só de treinamento, né, é muito difícil pra mim não falar da mentoria, que foi muito marcante. De comunicação e tudo, tipo assim, sensacional, mas em relação ao treinamento é conduto prescrição porque é muito diferente. Como eu tava no ciclo clínico ainda, eles não cobravam muito posologia, quantidade, como é que fazia as contas e vocês batem muito nessa tecla com a gente, né, de como é que faz a conta, pega e faz a conta junto. Não, isso aqui tem que ficar bem masterizado, tem essa palavra na minha cabeça, vai ficar bem masterizado. Então, assim, e isso é muito bom porque aí o médico faz e fala, ah, não, mas no treinamento eu vi assim. Aí eu vou e pergunto, ah, não, e se eu fizer assim e tal? Aí o médico, ah, não, mas pode ser assim, mas eu aprendi desse jeito. Aí você vai comparando, você vê como é que é melhor pra você gravar. Às vezes não tem a medicação que vocês falaram na UPA e a gente aprende uma nova. Então, assim, eu senti bastante essa diferença. Perfeito. E aí é louco porque a gente estuda farmacologia, estuda na graduação e chega no internato, você percebe que muito dificilmente você vai conseguir absorver alguma coisa lendo livro de farmacologia. E aí você vê, discute um caso clínico, você vê uma aula com um modelo de precisão e você, efetivamente, você aprende quando você vê um caso. Aí depois você discute isso no internato ou no seu plantão e esse conhecimento teórico, ele acaba se consolidando. Então, isso é algo que é extremamente importante pra gente, transformar esse conhecimento teórico de livro em prática efetivamente. E aí, tem alguma coisa, pra gente finalizar, tem alguma coisa que você, não sei, que você pensando, assim, das suas dificuldades, das suas inseguranças, que você imaginava que você não conseguia fazer, que seria um desafio muito grande pra você e que hoje você consegue fazer, hoje você faz com muita tranquilidade. Tem alguma coisa que vem na sua cabeça? Discussão mesmo, assim, com os médicos que eu acompanho. Pelo menos, não de discutir de igual pra igual, mas, assim, de pelo menos abrir uma discussão, de vir uma dúvida. Eu acho que quando surge a dúvida, já é um começo. Porque se você não tem dúvida, é porque, assim, o raciocínio nem tá vindo. Você tem ideia do que tá acontecendo, né? É, mas, assim, se a dúvida já tá vindo, já é alguma coisa. E se você consegue discutir, melhor ainda. E isso tem acontecido bastante nos plantões que eu tenho ido. Isso me deixa extremamente feliz. Lô, conta pra mim aqui, faz o seu... Vende o seu peixe aí, conta pra mim o que você tá produzindo de conteúdo lá na sua página. Você vai me despedir de você, me importa. Então, eu não tenho uma especialidade. Eu gosto muito de E.O., né? Melhor especialidade. Mas, assim, não tem nada definido. Então, eu tô falando muito de pronto-socorro. Excelente. Se quiser ir lá, dar uma olhada, comecei essa semana. Exatamente. Vende o seu peixe aí. Por que, rapaziada? Porque a Lohane tá... Eu tô falando da minha rotina, rotina de estudo de R1, de estudos, como estudar pra residência. Foi uma coisa que eu lembro que a gente conversou, uma das coisas que a gente conversou nesse dia na mentoria, é que, se você tá acompanhando aí em casa, preste atenção, uma coisa importante. Quando você começa a ensinar alguma coisa que você sabe, independente do que seja, pensando em medicina, você contando uma coisa que você já viveu na sua rotina, uma dificuldade que você passou, uma coisa que, pra você, é relevante, você tá ensinando. Se você conseguir impactar uma pessoa, se você conseguir ajudar uma pessoa, você já tá se tornando uma pessoa relevante. Você tá distribuindo informação, você tá compartilhando algo que você sabe com as outras pessoas. Se você faz isso, isso por si só já é muito nobre. A gente sabe que o desafio, talvez, o maior de todos, seja a preocupação com o julgamento das pessoas. O que as pessoas vão pensar? O que as pessoas vão dizer? Será que as pessoas vão dizer, nossa, você nem é médica, a gente já tá querendo produzir conteúdos, falar as coisas que você não sabe? Talvez algumas pessoas... É uma grande parede. Exatamente. E, acredite, algumas pessoas vão dizer isso, vão pensar isso. Hoje em dia, a gente consegue, com uma exposição maior que a gente tem hoje, depois de dois anos que a gente começou, a gente consegue tranquilamente dizer que tem várias pessoas que se incomodam por N razões com as coisas que a gente faz aqui. E tá tudo bem. Tá tranquilo. Porque a gente sabe que a gente consegue ajudar. A gente não sabe o quanto, mas a gente sabe que a gente consegue ajudar bastante gente. Então, isso que, no final das contas, é isso que importa. Então, eu espero, do fundo do meu coração, que você continue nessa jornada. Porque não dá mais pra não estar presente aqui. Não dá pra não estar presente aqui. Então, eu agradeço... Grande parte disso é da mentoria de redes sociais. Devia até ter um título. É, gostando daquela mentoria que a sementinha foi plantada ali. Muito legal. Isso me deixa extremamente feliz. Eu agradeço a sua presença. Eu também agradeço o convite. Muito legal, Lô. Muito obrigado. Um grande beijo. E até breve. A gente se fala, né? Praticamente todos os dias a gente se fala, né? Sim. Até breve. Até breve. Um beijão, Lô. Obrigado. Um beijão.